Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô empolgada pra mostrar esse produto porque vocês já me pediram bastante resenha dele. É o óleo de banho da Nivea. Eu realmente tive muita dificuldade de encontrar, até pensei que ele tinha saído de linha, mas aí eu pesquisei no site da Nivea, ele ainda está sendo vendido online também. E aqui em Belo Horizonte eu encontrei uma loja de cosméticos que tá vendendo normalmente, que é lojas rede. Não, isso não é um merchan. Lojas rede é que tá com sorte mesmo, não fala de graça aqui. Mas tem online também nas lojas rede e em outras lojas de cosméticos também. Ele custa em média R$ 20,00 com 200ml. Ele é um óleo de banho, como o nome está dizendo. E algumas pessoas me perguntaram, ele é um cleansing oil? Então, vamos destrinchar isso aí. O que é um cleansing oil, gente? Traduzindo óleo de limpeza, ele não é só óleo. Além de ter óleo, ele tem também emulsificantes que vão possibilitar a limpeza retirada do óleo na sua pele depois só com água. Ou seja, quando você usa um óleo puro, um óleo de coco, por exemplo, pra tirar a sua maquiagem. Você tem ali só o óleo. Quando você lava seu rosto com água, o óleo não sai da pele, certo? Você fica lá com resquícios de óleo. Aí você tem que fazer uma segunda lavagem, aí sim com um sabonete facial, pra você retirar os resíduos de óleo na sua pele. Algumas pessoas não tem nenhum tipo de problema em manter o resquício de um óleo de coco na pele. Por exemplo, uma pessoa que tem uma pele seca, uma pessoa que não tem reação de acne com o resquício de óleo, ela pode manter se ela quiser. Agora, outras pessoas, como é o meu caso, por exemplo, se eu deixar resquício de um óleo de coco na minha pele, eu fico toda empipocada de acne. Porque essa reação é individual, tá? Não tô dizendo que o óleo de coco faz mal. O que eu tô dizendo é que você pode fazer a limpeza com um óleo puro e depois você vai retirar com um sabonete. No caso de um cleansing oil, como ele já tem esses emulsificantes, surfactantes, ele vai, quando você lava o seu rosto, aí você já retira a sujeira, o óleo sai tudo junto, tá? Então, se você olhar por esse lado, sim, ele é um cleansing oil. Eu não sei se existe alguma especificação mais técnica ainda, como por exemplo, ah, precisa ter X% de concentração de óleos pra ser considerado um cleansing oil. Não sei, tá? Aí, se eu souber disso depois, eu até complemento esse vídeo aqui. Esse aqui tem 55% de óleo na composição e esses óleos são o óleo de soja e o óleo de rícino. Fora isso, ele vai ter nos ingredientes água, os preservativos, né, os conservantes e várias substâncias pra dar a fragrância. Então, eu fui ali umedecer meu rosto pra lavar meu rosto aqui na frente de vocês. Sim, ele é um óleo de banho, pode ser usado no corpo, mas ele também pode ser usado no rosto. Quando vocês começaram a me perguntar sobre esse produto, a gente tava falando sobre protetor solar que precisa ser retirado com cleansing oil. E com óleos, né, de limpeza, de modo geral, que não saem com sabonete facial comum. E me perguntaram sobre esse óleo da Nivea, já que ele tem um preço muito bom. Ele custa 20 reais, né, bem mais barato do que muitos que a gente vê por aí. E como eu não tinha usado, aí eu fiz vários testes realmente, gente. Ele tira sim e ele pode ser usado no rosto. Aqui eu preciso emulsionar com um pouquinho mais de água, porque ele já secou aqui, né, eu não tô aqui no banheiro. Se eu tivesse no banho, aí realmente ele ia deslizar mais na pele. Então, sim, ele retira. Inclusive, eu comprei ele na praia pra tirar protetor solar do corpo, que eu achei maravilhoso. Sabe aqueles protetores que grudam mesmo na pele? A gente usou muito protetor em spray, bem oleoso. E aí, tomar banho com esse óleo de limpeza foi muito mais tranquilo pra tirar aquela sensação pegajosa de protetor solar na hora do banho. Aqui, ó. Fui lá enxaguar. Gente, a pele fica limpinha. O óleo de limpeza, ele faz uma limpeza mais gentil, mais suave. Deixa a pele já hidratada. É muito gostoso. Se você me perguntar se dá pra tirar maquiagem, olha, até dá. Você pode lavar o rosto todo, mas, sinceramente, eu não gostei muito da experiência de usar na área dos olhos pra tirar maquiagem. Eu fiz esse teste, porque ele fez meus olhos arderem. Mesmo sem deixar cair produto dentro do olho, esfregar aqui assim por fora fez meu olho arder bastante. Então, não acho que para isso, para essa área aqui, ele seja o mais indicado, tá? Mas pele, com certeza, ele vai tirar tanto protetor solar quanto base de maquiagem, ele vai tirar muito bem. Então, gente, tô muito feliz de ter encontrado esse produto pra poder mostrar pra vocês. Realmente gostei demais, achei que seria um produto só pra usar no inverno, né? Porque eu sempre falei de hidratantes de banho, na verdade, porque ele acaba funcionando como um hidratante de banho, na minha opinião. Mas eu achava que era só pro inverno, mas pro verão realmente se mostrou muito útil pra tirar protetor solar do corpo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo. E se você estiver tendo dificuldade de encontrar em farmácias, assim como eu tive, dá uma olhadinha online. Porque online eu vi mais opções e diferenças de preço também, tá? Vale a pena dar uma pesquisada. Um beijo e até o próximo vídeo.